Olá, eu sou o André Moraes e nesse vídeo vou falar sobre os sites que eu observo antes da abertura do pregão para eu estar sempre muito bem informado. Primeiramente, eu quero pedir para você se inscrever no canal e se gostar do conteúdo também dar um like no vídeo e clicar no sininho de tal forma que toda vez que tiver um novo conteúdo, você sempre será o primeiro a ser avisado, perfeito? Bom, é muito importante mesmo para o trader que trade a preço e não está se importando com fundamento de nada saber quais são os dados importantes que teremos nos próximos dias, semanas e principalmente o horário de notícia. A gente precisa estar bem informado para poder começar bem o dia, começar o dia sabendo exatamente pelo menos qual é o viés. Tem alguns softwares e plataformas que custam às vezes milhares de dólares, que você vai ter todos os dados ali de forma muito mais fácil, mas eu acho que principalmente quem está começando, não dá para fazer esse investimento mais alto no início. Então eu quero mostrar algumas ferramentas que são gratuitas, alguns sites que são gratuitos e que podem te ajudar a se manter bem informado para o início do dia, para o início do pregão. Então vamos para a tela, eu vou começar mostrando exatamente o site investing.com, onde boa parte do que eu preciso saber eu encontro aqui. Para começar, é muito importante como está o SP500 Futuro quando eu vou começar a estudar o início do dia, para saber quais são as possibilidades do dia. Ele tem essa informação aqui, o Dow Jones Futuro também. Se você opera criptomoedas, você tem informações também aí das criptomoedas. Estamos aqui no final de semana, pouca coisa está rodando, mas as criptomoedas aqui estão se mexendo. Preço de petróleo, você também tem como buscar essa informação aqui. Para quem gosta de operar vale, você tem também aqui as informações de como estão as mineradoras em Londres. Anglo-América, Rio Tinto, BHP, você tem como ter tudo isso aqui. Saber como está, por exemplo, o iShare do Ibovespa num dia que aqui é feriado e lá em Nova York a ETF está funcionando. Então, você tem todas as informações de tudo quanto é índice no mundo inteiro aqui de forma gratuita e a grande maioria deles em tempo real. Também, nesse mesmo site, você consegue ter acesso ao calendário econômico. Clicando aqui, vai abrir a página que você consegue, inclusive, fazer alguns filtros. Eu, como já me inscrevi aqui, eu só olho, dado o que tem para sair na semana, que tem uma volatilidade esperada alta. Então, eu já fiz esse filtro, eu não quero ver informação de alguns países, em compensação, eu quero ver de outros. Eu já fiz todo esse filtro, mas você pode fazer aqui clicando em filtro para isso aqui ficar com sua cara. Então, a gente tem aí, por exemplo, nessa semana, quase 10 informações aí que vão ser relevantes para o mercado e aí você consegue até saber que informação é essa. Vendas pendentes de moradia mensal. O que é isso? Você clicando aqui, tem lá a informação te explicando por que esse dado é importante, você tem qual o mercado espera, enfim. Ah, André, eu preciso aprender exatamente o que é isso? Não, você só precisa saber que, por exemplo, nesse dia aqui, às 11 horas, você tem essa notícia. Por quê? Bom, porque às 11 horas, o mercado tende a ter uma volatilidade maior. Então, se você tiver para entrar na operação ou estiver em uma operação, você se prepara melhor para esse momento. A gente, como eu falei, o nosso negócio é estudar o preço com o passar do tempo. Agora, se a gente souber os momentos em que teremos mais volatilidade, é bem melhor. Voltando aqui para a tela, a gente tem também durante o mês que você tem aí os ativos soltando o balanço, como verificar em quais são as datas que os ativos soltarão o balanço. Por exemplo, na próxima semana, provavelmente já começa a nova rodada de balanços aí e já tem alguns ativos, as datas estão aqui. Por que isso é importante? Ah, porque eu preciso estudar o balanço? Não. Se você é trader, você precisa estudar o preço. Mas, cara, se você vai estar comprado num ativo que solta balanço num determinado dia, você precisa saber que naquele dia você tem mais volatilidade. De repente, se o preço estiver perto do teu alvo, vale a pena você sair da operação. Se estiver perto do teu stop, vale a pena pensar se não vale a pena já sair, porque se vier um balanço ruim, o mercado abre caindo, pula o seu stop. enfim, você acaba usando essa informação para te auxiliar no seu estudo do preço. E tem outro site que eu gosto bastante, que é o site da Infomoney, principalmente de olhar pela manhã. Sempre aqui em destaque, aqui em cima, você tem uma informação de cinco coisas que você precisa saber para operar durante o pregão. E sempre a informação de destaque é a informação muito valiosa para o trader. Então, lá vai falar como é que fechou bolsa no mundo inteiro, como é que estão as bolsas em Londres que já abriram, ou na Europa que já abriram, enquanto o nosso mercado aqui está fechado, como é que está o SP500 Futuro, você consegue dado de preço de minério, enfim. E, além disso, um resumo de tudo quanto é novidade corporativa que saiu durante a noite ou na parte da manhã. Então, às vezes, você tem lá uma informação de Vale, Companhia Vale do Rio Doce, você está posicionado nela e saiu algo que vai ser bom, ou que vai ser ruim. Você precisa estar sabendo disso para que você vá para o gráfico e aí sim toma as suas decisões ali. Bom, você se abastece de informações, com o tempo você vai entender o que é precioso, o que não precisa dar muito valor, e depois você vai, começou o pregão, você abre o seu gráfico, entendendo pelo menos qual é o viés mais provável para o dia. isso me ajuda muito e isso ajuda muito muitos investidores e traders que eu conheço. Espero que ajude você também a ter pelo menos uma noção de por onde começar o seu estudo pela manhã. Fechado? Bom, se gostou do conteúdo, te convido para você conhecer meu blog, é o andremoraesdabolsa.com.br. Lá nós temos muito conteúdo em vídeo, artigos já escritos, estão gratuitos lá à disposição de vocês, aulas de day trade, aulas que fala sobre swing trade e também os cursos de day trade, swing, dos dois juntos que eu tenho lá nesse blog. Então, fica o convite para vocês conhecerem. Espero que tenham gostado do vídeo e espero também encontrá-los aqui no próximo. Fechado? Um abraço e até lá.